E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer aqui uma breve tentativa de esclarecer algumas controvérsias que surgem ao longo do pensamento não só econômico, mas de filosofia política, sobre as diferentes visões de mundo. Deixa eu só ver se consigo baixar aqui a versão da E-Realizações do Conflito de Visões, porque eu comprei a versão física desse livro e ele ainda não chegou, ele vai chegar hoje, se tudo correr bem. A Amazon aqui tá foda, deixa eu verificar. Conflito de visões vai chegar entre 16 de setembro e sei lá quando, legal. Existe uma certa rejeição por parte de alguns conservadores, existem conservadores que dizem que são liberais econômicos e conservadores na moral, nos valores e tudo mais, certo? Eu tô falando até de um jeito mais correto, porque falam, ah, conservador nos costumes não são costumes, o conservadorismo é uma visão de mundo, principalmente pautada no ceticismo político e ideológico, certo? E a raiz do pensamento conservador, ela tem muitas similaridades, quer aceitem ou não, com, por exemplo, o pensamento do Hayek. Aqui é um escândalo, o Conflito de Visões do Thomas Sow, vai ser complicado de achar o que eu quero num Ctrl F, né? Mas, enfim, mas essencialmente, quais são as diferentes cosmovisões, achei, as diferentes cosmovisões que permeiam os pensamentos políticos? Existe uma visão restrita de humanidade, uma visão irrestrita e visões mistas, certo? A visão irrestrita, que é mais comumente atribuída à esquerda, ela é uma visão de humanidade que não existem propriamente limites naturais em relação à moral e à racionalidade humana, e a visão restrita ou trágica, que a gente vai usar a palavra trágica para evitar confusões, né? Porque irrestrita é um prefixo que às vezes pode passar despercebido, a visão trágica entende que existem limitações morais aos seres humanos, limitações intelectuais aos seres humanos, e que a tradição e as instituições são resultados de um longo processo complexo de ordenamento, o qual não pode ser subestimado através do construtivismo que tenta moldar racionalmente, através de engenharia social, a sociedade, para melhorar as instituições. Até porque essas ordens, elas são bastante instáveis. Aparentemente, deu para ver aqui claramente a visão do Hayek sobre ordens espontâneas, que emergem num processo evolutivo de experiências. E essa é, essencialmente, também a visão conservadora de mundo. E existem mistos entre essas duas cosmovisões. Só que o que a gente chama de liberalismo, como filosofia política, também está internamente separado nesses dois tipos de racionalismo. O racionalismo crítico e o racionalismo construtivista. Acho que o Hayek chega a usar isso aí no Constitution of Liberty, mas eu nunca li esse livro. Então, eu não posso falar. E aqui no Conflito de Visões, o Thomas Sow começa, a visão restrita. Adam Smith concebeu uma imagem do homem que pode ajudar a tornar concreta a natureza de uma visão restrita. Então, escrever como filósofo em 1759, quase 20 anos antes de se tornar o famoso economista, Smith escreveu no seu livro, Teoria dos Sentimentos Morais. Suponhamos que o Grande Império da China, com suas miríades de habitantes, fosse subitamente engolido por um terremoto, e consideremos como um homem benevolente na Europa, que não tivesse nenhum tipo de conexão com aquela parte do mundo, reagiria ao ter conhecimento dessa horrível calamidade. Primeiramente, ele expressaria com força o seu pesar daquela famosa passagem do Teoria dos Sentimentos Morais do Smith, que ele falaria que ele ia reagir com pesar, mas o fato de ele não ter proximidade com aquele evento tornaria ele ter um certo afastamento nessa infelicidade. Agora, se fosse algo próximo dele, ele sentiria com mais força. É aquilo que eu falo, por exemplo, de você não se comover muito com estatísticas de pessoas mortas e tudo mais, tanto quanto presenciando essas mortes pessoalmente. Você não tem essa noção desse peso, né? Então, se fosse um homem dado à reflexão, desenvolveria vários raciocínios em relação aos efeitos que esse desastre poderia produzir no comércio da Europa, no mercado, nos negócios, no mundo geral. E quando essa refinada filosofia acabasse, quase todos esses sentimentos humanos tivessem se expressado completamente, ele buscaria seus negócios ou prazeres. Ou seja, business as usual, voltaria a vida normal dele com facilidade, como se não tivesse acontecido nada, né? Mas frívolo o desastre que pudesse acontecer provocaria um distúrbio real maior, né? Um desastre no sentido da vida dele ou próximo dele. Se tivesse que perder seu mindinho, seu dedinho amanhã, não dormiria esta noite. Porém, se nunca visse seus dedos, honcaria com a mais profunda segurança sobre a ruína de 100 milhões desses irmãos. As limitações morais do homem em geral e seu egocentrismo em particular não foram lamentadas por Smith nem vistas como coisas a serem modificadas. Foram tratadas como fatos inerentes à vida, em sua visão, como a restrição básica. Essa seria a restrição moral do ser humano. O desafio moral e fundamental consistia em fazer o melhor possível dentro dessa limitação. E aí, através da teoria mais empírica de mercado, né? Do Smith que ele faz no Riqueza das Nações, que é um livro extremamente maçante de ler. Para falar outra coisa. Ele observa como emergem das interações sociais as instituições que permitem a cooperação social, mesmo com essas limitações morais inerentes aos seres humanos. O desafio moral e social consistia em fazer o melhor possível dentro dessa limitação, em vez de gastar energias em uma tentativa de se mudar na natureza humana. Que também é outra coisa que dá extremamente bafafá e rebuliço dentro da filosofia, dentro do pensamento humano em geral, qual é a natureza humana. Uma tentativa que Smith tratou tanto como vão quanto sem sentido. Por exemplo, se fosse de alguma maneira possível fazer que os europeus se sentissem tocados pela dor daqueles que sofreram na China, esse estado de espírito seria perfeitamente sem sentido. Segundo Smith, a não ser que se sentissem mal. E aí, basicamente, ele está falando mais da questão das limitações morais dos seres humanos, mas também existe uma limitação da própria razão humana. Todas as limitações concebidas por Smith poderiam ser induzidas por benefício para outros, por razões, no fim das contas, reduzíveis a interesse próprio. Não era uma teoria atomística importante, fazendo com que os interesses próprios individuais se somassem ao interesse da sociedade. Pelo contrário, o funcionamento da economia e da sociedade exigia que cada indivíduo fizesse coisas para as outras pessoas. Era simplesmente a motivação moral e econômica por trás desses atos que, no fim das contas, era egocêntrica. Porque quando você toma para si o fim de ajudar os outros, esse fim torna-se seu. Então, como esse objetivo torna-se seu, você, em certa medida, está agindo egoisticamente, buscando seus próprios fins. Mas aí também depende do que a gente entende por egoísmo. Eu tenho um pouco de problema com essa visão da Enrage, que até o altruísmo é egoísta. Mas enfim, eu falo um pouco mais aqui das limitações morais, mas também existem as limitações intelectuais dentro dessa visão restrita de um homem. A visão é irrestrita. Talvez nenhum outro livro do século XVIII apresente tamanho contraste em relação à visão do homem de Adam Smith, quanto à Inquiry Concerning Policial Justice, que é o de Justiça Policial, do William Godwin. Uma obra surpreendente, tanto por seu conteúdo quanto por seu destino. Na obra de Adam Smith, comportamento moral e socialmente benéfico, poderia ser despertado no homem somente por incentivos. Na obra de Godwin, a compreensão e inclinação do homem foram capazes de criar intencionalmente benefícios sociais. Godwin viu a intenção que beneficia os outros como fazendo parte da essência da virtude. E a virtude, por sua vez, como sendo o caminho para a felicidade humana. Benefícios sociais involuntários foram tratados como se mal valesse a pena serem notados. Em sua visão irrestrita da natureza humana, segundo a qual o homem era capaz de sentir diretamente as necessidades das outras pessoas como mais importantes do que as suas próprias, e de agir, portanto, de forma imparcial, mesmo quando estavam presentes seus próprios interesses ou da sua família, não significava uma generalização empírica sobre a forma como a maioria das pessoas se comportavam no momento. Significava uma afirmação da natureza basilar do potencial humano. Reconhecer o comportamento egocêntrico não significava que essa era uma característica permanente da natureza humana, visto que a natureza humana foi concebida na visão irrestrita. Godwin disse, homens são certamente capazes de preferir um interesse inferior que seja um interesse superior que seja dos outros. No entanto, essa preferência vem de uma combinação de circunstâncias. Isso daqui é para marcar texto amarelo. Combinação de circunstâncias, isso é importante. E não é uma lei necessária e invariável de nossa natureza. Godwin referiu-se a homens como podem ser daqui em diante, o novo homem. Tem um pouco daquela visão mesmo do Nietzsche de ter a superação do homem, o além-homem, o super-homem. Ao contrário da opinião de Burke, que aqui não podemos mudar a natureza das coisas e dos homens, mas devemos agir sobre eles da melhor maneira possível, como um dado. Incentivos socialmente fabricados eram subestimados por Godwin como expedientes desnecessários, sendo que era possível alcançar diretamente o que os incentivos de Smith podiam alcançar indiretamente. Bom, ele tinha uma visão irrestrita do potencial moral, ainda inexplorado dos seres humanos, e o mesmo vale para a racionalidade. Que a racionalidade humana é potencialmente ilimitada até mesmo para que nós possamos moldar esse novo homem através da razão humana que tudo pode conhecer. O cientificismo também bebe bastante dessa fonte de uma visão irrestrita da humanidade. E quais são as implicações disso daqui para o liberalismo? O que é o liberalismo como filosofia política? Bom, o mais próximo de uma definição precisa, e ao mesmo tempo que deixa aberta essa cisão interna do liberalismo, foi dada em uma aula da professora Marise Chons, desculpa, não sei pronunciar o nome dela, Marise Chons, sei lá, Marise que me perdoe se eu pronunciar o nome dela incorretamente, pronunciar o sobrenome dela incorretamente, que é que o liberalismo é a filosofia política que se fundamenta na defesa da liberdade, oriunda do quê? Oriunda da capacidade racional do indivíduo humano, a pessoa humana específica, de fazer julgamentos sobre a sua própria vida e tomar decisões. e por isso se fundamenta nessa liberdade como uma autonomia da vontade, uma autonomia da tomada de decisões individual e responsabilidade individual. Existem corolários mais complexos como a democracia liberal, que também pode se questionar se é realmente um corolário válido ou não, se a gente aplicar o princípio da isonomia ou não, mas a realidade é que o liberalismo como filosofia política se baseia nisso, só que como vocês já devem estar acostumados e até talvez cansados de ouvir nesse canal, as definições importam. Então, o que alguns ditos liberais compreendem por racionalidade, e desses direitos de liberdade vem, liberdade, propriedade e vida, que é a tríade, os três principais direitos que o liberalismo com filosofia política defende, e o liberalismo econômico mais como uma questão pragmática utilitária, compreende que o homem, o ser humano, indivíduo ou humano, só existe ontologicamente o indivíduo, não existe um coletivo como um ente propriamente da realidade, porque são apenas coletivos de indivíduos que possuem uma característica comum que os une. O indivíduo humano é racional. Mas o que é racional? Certo? Os liberais se dividem internamente entre dois tipos de liberalismo. E aqui eu não vou falar liberalismo francês e liberalismo inglês. O Hayek usa esses exemplos no Individualism and Economic Order, primeiro artigo, primeiro capítulo, que é o Individualism True and False, que eu já vou ler aqui rapidinho, vou fazer uma tradução livre. A compreensão de razão, assim como a compreensão de liberdade, que existe liberdade negativa e liberdade positiva, ela muda, de certa forma, a maneira que os liberais vão defender doutrinas práticas e a prática política. Certo? Existe o liberalismo, e aqui eu vou separar, dentro das categorias dos tipos ideais que o Thomas Sowell acabou de prover para a gente, existe o liberalismo de visão trágica, que é o do Hayek, por exemplo, do Mises, e o liberalismo de visão irrestrita. E aqui o Hayek usa o liberalismo de visão irrestrita, deixa eu ver se ele acha, que é um liberalismo de racionalismo cartesiano, deixa eu ver se eu acho, Rousseau, enciclopedistas, fisiocratas, e são esses os exemplos que ele usa. O liberalismo de visão trágica, ele se baseia numa concepção, eu não digo uniformemente, mas principalmente da escola austríaca, numa visão aristotélica de racionalidade, que seria nada mais, nada menos, que essa capacidade de fazer julgamentos e agir propositadamente, visando aquilo que a pessoa acredita que é o bem. E ela erra, dentro da filosofia clássica, quando ela age visando o bem, mas o que ela acha que é o bem, mas não necessariamente é o bem. E o bem é o fundamento ontológico da realidade, o bem é a atualização da potência, o bem é a consecução dos fins, propriamente dito, que é o que a gente estuda em economia subjetivista. Existem bens maiores e bens menores, mas isso daí são discussões um pouco mais complexas, que não concernem o que a gente está falando agora, o que a gente está discutindo agora. Então, os agentes agem propositadamente, mas eles podem, voluntariamente, eu acho até melhor o termo voluntariamente do que conscientemente, porque existe uma controvérsia muito grande sobre a questão da consciência, da definição de consciência, mas agem voluntariamente visando seus próprios fins, eles são capazes de fazer julgamentos, e ao mesmo tempo eles têm que ser responsabilizados pelos seus erros. À medida que eles também vão ser beneficiados pelos seus acertos, eles também devem ser responsabilizados pelos seus erros. A propriedade privada é um direito que existe esse ônus, esse bônus, em sua defesa. E aí, como a gente tem essa visão de racionalidade mais, que permitem esses erros, que compreendem essas limitações, tanto morais quanto racionais dos seres humanos, quer você acredite num fundamento último metafísico da existência ou não, Então, você tem uma visão mais respeitosa das tradições, que é basicamente o trabalho evolucionário do Hayek, visa analisar, ele percebe que existe uma complexa tradição social de instituições, que é crucial para manter a estabilidade social. E o Hayek, ele defende isso veementemente, O Mises, ele é mais um economista, mas ele também compreende que as instituições devem ser mantidas, mas o enfoque maior disso mesmo é do Hayek. O Hayek faz realmente uma análise, ele faz uma pesquisa mais aprofundada sobre esse assunto. E o liberalismo irrestrito, ele acaba por, por exemplo, vamos dar o exemplo do modelo neoclássico, que tem um racionalismo cartesiano. Os fins e os meios já são dados, e todos os agentes têm a perfeita racionalidade de ter toda a informação concernente àquilo que é relevante para a ação deles, e eles tomam a melhor decisão possível através de cálculos de equações diferenciais que maximizam o seu bem-estar, que também seria quantificável. O negócio que é intensivo torna-se extensivo, na visão do modelo neoclássico padrão. Hoje dizem que não cardinalizam a utilidade, mas se você parar para ver, as funções de Cobb-Douglas nada mais são do que uma quantificação de quantas vezes você prefere um bem em relação ao outro. Então ainda assim existe uma cardinalização, por mais que diferente, não é totalmente ordinal e intensivo. E aí com base nisso, você tem coisas como a economia comportamental, que nada mais é do que uma prescrição de fins, que são determinados como racionais através do paradigma neoclássico, e julgando como irracionais as preferências mutantes que as pessoas naturalmente têm, assim como você coloca uma especificidade ao prescrever os fins na economia, que como ciência é uma grande perda, porque ela perde a generalidade da teoria. Depois eu vou ver se eu coloco um artigo aqui do Instituto Mises Gringo falando sobre a economia comportamental. Então a economia comportamental é um grande exemplo de consequências do liberalismo construtivista. E aqui o Hayek fala, nesse primeiro artigo, nesse primeiro capítulo, antes que eu explique o que é o verdadeiro individualismo, pode ser útil se eu der alguma indicação da tradição intelectual a qual ela pertence. O verdadeiro individualismo, que eu tentarei defender, começa com o seu desenvolvimento moderno, com John Locke, e particularmente com Bernard Mandeville e David Hume, que é um empirista. E atinge a estatura completa pela primeira vez com Josiah Tucker, Adam Ferguson e Adam Smith. Como a gente viu, qual é a visão do Adam Smith no livro do Thomas Sow, que é uma visão limitada, uma visão trágica da humanidade. E o fato de ser um grande contemporâneo de Edmund Burke, o homem que Smith descreveu como a única pessoa que ele conheceu, que pensou em matérias econômicas exatamente como ele, sem qualquer comunicação prévia entre os dois. O raio que ele percebe é representado perfeitamente no trabalho de dois grandes historiadores e filósofos políticos, Alexis de Tocqueville e Lord Ecton. Os economistas clássicos do século XIX, ou os seguidores do Jeremy Benton e os radicais filosóficos entre eles, progressivamente tiveram influência do individualismo de uma origem diferente. Tá, então basicamente é o individualismo que eu mostrei para vocês, mas o Hayek deu mais exemplos e não discursou sobre a essência, como eu acabei de fazer. Então esse segundo e diferente vertente de pensamento, também conhecido como individualismo, que para o Hayek se chamará falso individualismo, que seria o liberalismo entre aspas francês, porque existem pensadores franceses que vão contra essa corrente, como por exemplo Friedrich Bastiaz, como existem ingleses que vão pela corrente francesa. Então separar por países não faz tanto sentido, mas aqui o Hayek fala que é representado o verdadeiro liberalismo pelos Whigs ingleses, que são basicamente os liberais ingleses antigos. E agora é o segundo, também conhecido como individualismo, que é o falso individualismo, representado principalmente pelos escritores franceses. O Hayek deixa isso bem claro. Depende de um racionalismo cartesiano. Certo? E os representativos dessa tradição são enciclopedistas, Jean Jacques Rousseau e outros fisiocratas. E por razões que ele vai considerar agora, esse racionalismo individualista sempre tende a se desenvolver para a direção oposta do individualismo, a dizer, socialismo ou coletivismo. Isso se dá primeiro It is because only the first kind of individualism is consistent. Só porque o primeiro tipo de individualismo é consistente. E ele reivindica pelo nome individualismo que o segundo tipo é provavelmente considerado como uma fonte de socialismo moderno. Eu acho que não, porque isso está desde a época de Robespierre, como importante para teorias coletivistas. E isso nada mais é do que essa ideia de que se pode moldar racionalmente a humanidade, ela descambaria no totalitarismo e no socialismo. Exatamente porque a maior tentativa do socialismo nada mais é do que moldar a sociedade e a economia da sociedade racionalmente através de um líder um rei filósofo digamos assim coitado do Platão que ele é muito espantalhado nesse sentido não entendem a ironia do Platão que pudesse levar a sociedade para o fim último da história. Então você coloca dentro da imanência uma finalidade. Exatamente porque você acredita que principalmente se Deus está morto você acredita que a humanidade não tem limites para aquilo que ela pode alcançar e ela não tem limites porque através da racionalidade deles eles podem desbloquear de certa forma todo esse potencial humano. Por isso que o falso individualismo e principalmente o liberalismo entre aspas francês leva esse tipo de coisa como por exemplo o terror na França. Enquanto por exemplo a revolução americana foi mais para manter as instituições separando da Inglaterra do que propriamente para serem revolucionários e começar tudo do zero. Então aqui na enciclopédia de Stanford tem os termos os verbetes e aqui tem os verbetes de liberdade positiva liberdade negativa também existem as diferenças o direito positivo é um direito cuja efetivação depende de ações afirmativas e a sua violação é a negação dessas ações afirmativas ou não agiram. Por exemplo o direito à educação que tem que ser garantido com a cobrança de impostos alguém tem que trabalhar para sustentar esse direito à educação o direito à saúde é a mesma coisa porque um serviço é direito à moradia quando é um direito que você tem que dar moradia para todas as pessoas e por aí vai. São direitos mais pautados pela emoção do que pela razão. direito negativo sua efetivação depende da negação de ações que violam em seus termos e sua negação a sua violação digamos assim depende de ações violadoras exemplo direito negativo à vida ou seja se alguém te matar direito à propriedade privada se alguém te roubar é uma violação liberdade negativa também porque a liberdade entendida pelo liberalismo é a autonomia da vontade a autonomia da vontade da tomada de decisões sem ter a vontade subjulgada por outra pessoa ao contrário da concepção de liberdade como poder e capacidade de fazer tudo o Rothbard fala isso acho que no ética da liberdade o primeiro tipo de direito é imperativo todo direito é uma norma então todo direito é imperativo mas ele obriga uma ação através de um comando e o segundo é um comando para não o fazer é o defensivo digamos assim então existem essas diferenças essa cisão interna dentro do liberalismo o liberalismo americano moderno é social democracia não é outra coisa senão social democracia certo e na revolução francesa entre girondinos e jacumbinos a esquerda representava a esquerda do parlamento representava os revolucionários de todos os estirpes e a direitos conservadores mas isso daí é um rótulo impreciso então as coisas ficam melhor definidas através dessa visão do Thomas Sow entre visões de humanidade e limitações morais e de racionalidade certo e a liberdade positiva e negativa a liberdade positiva como ela é um poder ela seria através da ação afirmativa então ela teria essa relação entre a liberdade negativa ser uma liberdade de não subjulgar a vontade e a positiva a liberdade de fazer o que você quiser e obrigatoriamente ter os recursos para tal que vem um pouco dessa visão irrestrita o positivismo jurídico em geral vem dessa visão irrestrita o abolicionismo penal vem dessa visão irrestrita no fim tudo se essa diferença de cosmovisões ela é essencial e aí no também no verbete de Stanford o conservadorismo ele rivaliza com o liberalismo e o socialismo porque os conservadores criticam seus rivais por fazer uma exageração utópica do poder da razão teoretica ou seja a visão irrestrita e da perfeição humana aí que está qual liberalismo você entende não existe um liberalismo quer dizer existe se a gente pensar no sentido genérico de racionalidade sem definição mas quando a gente começa a dar uma de Sócrates e começar a fazer questionamentos acerca dos termos a gente vê que os liberais podem pensar de maneira muito diferente entre si entende? então eu levantei algumas dessas bibliografias para a gente entender que a DSI da igreja condena o liberalismo mas fala de uma economia de mercado descentralizada e aí se você vai olhar o cara eu não quero palpitar sobre isso né mas o existe um localismo né uma visão descentralizada de economia dentro do dentro do distributivismo que não é necessariamente contrário a liberdade econômica né muito pelo contrário poderíamos até dizer que seria compatível com o que os austríacos defendem mas o problema é o seguinte o Chester que não chega e fala que ah não porque o capitalismo moderno é o maior amigo da empresa privada nossa já estou bem resfriado é o batedor de carteiras né fazendo uma figura de linguagem que remete a teoria da exploração do socialismo e do comunismo que é uma teoria de valor econômico que já foi muito debatida e abandonada pela ciência econômica né e aí os motivos por conta disso que eu não vou usar como apelo à autoridade já é foram debatidos aqui até pelo livro lá do Jesus Huerta de Soto deixa eu ver se eu tenho ainda essa quer ver JHS Platão comunista deixa eu ver se eu acho aqui edições material nossa tá difícil hein mano eu tô com a respiração tá uma bosta velho ai caralho eu só queria achar a nota de rodapé do Jesus Huerta de Soto que ele fala isso eu não vou achar print deixa eu ver se tem print livro JHS página 147 rodapé 162 terceiro lugar os teóricos do valor trabalho caindo numa contradição insolúvel no raciocínio circular uma vez que se o trabalho determina o valor dos bens econômicos ou mercadorias usando termos marxistas e esse é por sua vez determinado pelo valor dos bens econômicos necessários para reproduzir e para manter a capacidade produtiva do trabalhador a saber os bens que compõem um mínimo de subsistência nunca se chega a explicar o que em última instância determina o valor porque esses bens que formam a cesta de consumo chamada mínimo de subsistência nada mais são que bens que também seriam determinados pelo valor do tempo de trabalho médio para produzir aquela determinada mercadoria em um determinado estágio de tecnologia então esse é um dos maiores problemas existem outros também que eu não vou entrar no mérito mas esse ao meu ver é um maior dos problemas da teoria do valor do trabalho que é a teoria que fundamenta a mais valia porque se todo o valor deriva do trabalho e o lucro é um ganho excedente em relação aos custos de produção então necessariamente existe uma parte do valor do trabalho que não é paga ao trabalhador e seria um ganho merecido basicamente de maneira resumida para leigos então tem esse problema também na visão dele e tem outras coisas que o cara não era um teórico econômico ele era um apóstolo do senso comum então eu não vou fazer uma discussão econômica aqui porque eu não tenho livros de teoria econômica do Chesterfield mas basicamente essa ideia de antiliberalismo conservador vem de uma necessária indistinção deixa eu procurar no vou se essa palavra existe eu fiz uma derivação prefixal aqui tá bom se for um neologismo que se foda uma indistinção uma indiscriminação entre as formas que se entende liberdade e racionalidade dentro do liberalismo indistinção vamos ver se isso daqui existe resultados encontrados existem indistinção substantivo feminino então tá certo tá no hope então eu tô certo uma indistinção entre as visões de mundo internamente ao liberalismo tá então eu espero que vocês tenham gostado foi um vídeo um pouco mais de filosofia política eu não sou nenhum especialista em filosofia política eu sou um cara que gosta muito de ler gosta muito de estudar e esse vídeo não é uma indireta pra ninguém porque eu não tenho eu não tenho esses mimimi é lógico que eu gosto de crescer em cima de soça como eu faço fazendo reacts e coisas do tipo mas eu não tô eu não quero que ficar arrumando treta com as outras pessoas tá é só uma coisa interessante que eu gostaria de levantar né e hoje liberalismo virou um termo que não significa mais nada né hoje você tem intervencionista e keynesiano se chamando de liberal e falando que Keynes era liberal mas eu não vou entrar nesse mérito beleza espero que vocês tenham gostado deem like se inscrevam no canal assistam o último vídeo de socialismo amargo assistam acompanhem o socialismo amargo semana que vem vai sair o último episódio e sábado vai ter as últimas partes depois o último capítulo e é isso guys eu vou ficando por aqui que eu tô resfriado e meu nariz tá ficando entupido que bosta tamo junto